Os consumidores estão mudando os hábitos na hora de comprar mamão. O motivo é o aumento no preço da fruta, que está até 50% mais cara. Estou achando caro, muito caro. Eu costumo comprar mamão na feira livre. No supermercado não compro porque aquilo fica mais caro ainda. Eu comprava seis mamões por um real na feira. Dependendo do tamanho, cinco. Hoje está um real o mamão na feira. Tem um tempo que eu não compro mais mamão. Até mais de duas semanas que eu não compro mamão. Tem que comprar menos. Ou você compra menos ou você não compra. São essas duas opções. O reajuste é reflexo da falta de chuva no extremo sul da Bahia. O estado é o maior produtor de mamão do país, com 45% da produção. Hoje se completa um ano e dois meses sem chover. A chuva que deu para nós aqui foi no mês de janeiro e agora recente, que deu 35mm. E o restante tudo sem chover, bastante. Nós tirávamos seis caminhões ou cinco caminhões por dia. Hoje estamos tirando só um chover. Porque por semana está tirando quase 30 caminhões. Hoje, por semana, estamos tirando só quatro. Esquempaçando toda essa dificuldade. Aqui nessa lavoura dá para ver de perto os problemas causados pelo calor. Em vários pés, encontramos frutos como esse aqui, que estão bem diferentes do que estamos acostumados. É porque esse mamão, ele está com a doença conhecida como carpeloidia, que é provocada justamente pelo aumento da temperatura. A doença deforma o mamão, tornando-o impróprio para o comércio. Somente nesse pé, o agrônomo Luiz Fernando tirou mais de dez. E cada um vai pesar direto no bolso. Nas fazendas que ele trabalha, eram colhidos cerca de mil toneladas por semana no ano passado. Na safra de 2016, não passa de 390 toneladas. Com a temperatura que gira em torno de 35 a 38 graus, já começa a haver a deformação nos carpelos das flores, que é o que vai dar origem à carpeloidia. O que pode ser feito é a intensificação da irrigação para que haja mais condições para a lavoura se desenvolver. Já que o tempo não tem colaborado, o jeito é fazer chover através das máquinas. A irrigação é ampliada dia e noite para dar conta de tudo. Mas o resultado não é imediato e tem um alto custo que vai influenciar diretamente no preço do mamão. Então, atenção consumidores, a dieta sem mamão ainda pode durar um longo período. Eu acredito que vai haver uma redução nos preços, mas dificilmente o mamão vai voltar àqueles preços do ano passado. Eu acredito que o mamão vai durar pelo menos mais dois anos com preços altos. E aí 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 E aí